Do Fortinho, do Pagodeiro, do Vini, da Chica da Silva. Com vocês, eu não sei se é invernia ou invernia. Com vocês, invernia e invernia. Pagodeiro! Pronto, bora! 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 Vou tirar o microfone porque ele está até fora, mas sabe como é que é. Eu não sei se é o maior! Eu faço tudo no meu! Uh! Esse é o momento que eu vou, deve ser saído. Pronto, bora! 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já falei. De várias primeiras. De várias cidades. De vários estados. Essa é a nossa penúltima música Essa é a nossa penúltima música O nosso amigo tá com calor de batirar a boca Ela não é autoral O nome da música é Night Earth Do que o suíte de ninguém Quem sou o pé Cai pro caô Porque eu não vi vestido de mulher nessa porra pra nada Eu vi vestido de mulher Pra geral perder a linha igual a mim, tá ligado? Porque eu vou lá a banda Dá uma sarrada, tá ligado? Porque eu não quero é essa Amor, você me deu isso Aqui tem uma sarrada, tá ligado? Vamos! Vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí